Pois é, nós estamos de volta com os meninos, que a gente chama de meninos cariosamente, do São José Basquete, o Fúvio e o Dedé. Mas antes eu gostaria de chamar você para participar da nossa promoção Jogo Aberto Regional na sua casa com a Mara Brás. É muito simples, é só você tirar uma foto da sua sala e postar no nosso facebook.com.br Jogo Aberto Regional. Aí você capricha na resposta. Por que você quer renovar a sua sala? Quem for mais criativo leva um jogo de sala completíssimo, com sofá, com ráquei e mesa de centro novinhos da Mara Brás. Participe junto com a gente e fique muito bem na foto. Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém faz. Quem está querendo a sala é o Dedé, pô Dedé. Fala sério, né? Carmo, com você aí. Vamos falar um pouco de seleção brasileira aqui. Vocês hoje estiveram na seleção brasileira, ainda tem idade para jogar. O basquete voltou a estar na Coqueluche aí do Brasil, em São José dos Campos. É o esporte que tem mais se destacado nesses últimos 4, 5 anos. E a seleção brasileira voltou a jogar uma Olimpíada, depois de 4 Olimpíadas fora, o trabalho continua. Qual é, primeiro você, qual é a expectativa de seleção brasileira na sua carreira, na sua vida? Bom, eu acho que todo jogador quer, né? Todo jogador almeja isso. A gente faz uma temporada aí brilhante justamente para também chegar nessa hora de férias de alguns jogadores, para a gente poder estar na seleção. É um grupo fantástico. A gente se sente bem, né? É divertido pra caramba você estar treinando e estar jogando entre os melhores aí do mundo. Enfim, acho que todo mundo almeja. Eu não sou diferente. Fiquei muito chateado pela temporada passada que eu fiz não ter sido convocado. Mas, enfim, vamos ver se a gente consegue fazer uma brilhante temporada esse ano de novo. E quem sabe ser chamado, ser lembrado aí que tem basquete. Todo mundo aqui desse grupo tem basquete pra ir. Olimpíada no Brasil, né, Dedé? Seria bom demais, né? 2016. O objetivo é esse, né? A gente joga o ano inteiro pelo time. Acho que é importante a gente estar também brigando aí pelo time. Mas, quando você faz um bom campeonato e é reconhecido pra ir pra seleção, eu acho que isso aí é uma massagem no ego de qualquer jogador, né? Você tá entre os melhores, jogando com os melhores do mundo, às vezes contra jogadores de NBA. Então, é bem importante, assim, acho que pra carreira de todo jogador. Eu preciso ter que contar pros netos também, quando for mais longa. Tem uma história. Vamos falar um pouquinho mais do Paulista, da final do Paulista. A gente tem imagens, inclusive, que vocês começaram mal, matando todo mundo do coração. Depois, no terceiro, quarto, se recuperaram, foram indo muito bem. O FUV começou a fazer cestas de três fantásticas. Depois, o Laws, nos últimos minutos, fez uma cesta de três também do meio da quadra, que valia 20 pontos, né, Carmo? Porque a gente até brincou aqui e depois o Dedef sofreu a falta e fez o último ponto do São José, que foi ali, essencial. A gente tem as imagens, você deve estar vendo. E como que é pra vocês ter nas mãos e ter essa responsabilidade de levar toda uma galera, a gente pode até chamar de nação joseense, que fica em cima de vocês? Porque torcedor não adianta, tem que vencer. E o FUV até uma vez comentou com a gente que o torcedor do José está acostumado a ver, está mal acostumado a ver vocês vencer e vencer como seleção brasileira. Vencer muito bem, com grandes lances, grandes passes. E acaba ficando a responsabilidade em cima de vocês o tempo inteiro, né? Basquete é um esporte bastante complexo, né? Foram cinco jogos e durante os cinco jogos tem muito estudo de um time para o outro. Então o jogo acaba ficando um pouco mais feio, um pouco mais amarrado. Foi o que você falou, a gente começou mal, mas durante o jogo a gente conseguiu mudar a nossa estratégia, mudar o nosso jeito de jogar. E nada mais foi isso. O jogo de basquete tem essa alternância de altos e baixos entre um time e o outro. O José se conhece muito, muito. Jogou o campeonato inteiro, jogou cinco jogos de playoff, é o último jogo. Envolve um monte de coisa. Eu acho que a gente, nossa estratégia foi melhor porque a gente ganhou. E foi, eu acho que é muito isso daí. O time tá, foi incrível o que aconteceu aí na final. Do jeito que todo mundo jogou, que todo mundo teve seu momento. Foi o que você falou, o Fulvio nas bolas de três. O Loss, pra mim, foi o cara do último jogo. O Gé também, ali, cada um da sua parte, a gente sabe o que significa cada um dentro de quadra. Então, foi importante juntar nós todos aí e trazer essa vitória, que foi demais. Tá certo. A gente vai pra um rápido intervalo. Passa rápido, né, gente? A gente volta já, já, com mais São José Basquete pra vocês.